Beleza, trazendo mais um vídeo pra vocês, agora de um jogo novo, Crossfire, e eu sempre... Cara, você sem educação, você não sabe respeitar ninguém, não? Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, amoroso! Galera, voltando aqui pro jogo, aqui eles vão dar o tutorial... F*** aqui! É isso galera, tem calma, tá ligado? Vamos tá aqui vendo o tutorial, né? É, eu sou o bichão mesmo. Você é o bichão mesmo, hein doido? Morre porra! Tem um botão flutuante e um botão comum, né? Eu sei lá porra! Eu não vou botar flutuante, porque eu acho mais da hora pra jogar, tá ligado? F***-se! Eu só me f*** nessa merda! E é isso, eu acho que agora vai... A gente vai dar início no jogo, vou começar com a pistola aqui mesmo. Tô louco irmão! Só as naipadas! É só de início galera, então... É só de início galera, então... É só de início galera, então... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.